Doutor Franklin, a praça tem algumas estátuas, tem alguns símbolos aqui, mas parece que existe uma certa depredação aqui, né? É, você vê que falta um pedaço, né? Ela foi, inclusive, pintada depois, uma alternativa até de conservação. A gente vê, houve uma pintura nos canteiros, houve um, caiaram, quer dizer, mas existe a necessidade de um cuidado ainda mais, um cuidado maior. Esses anos todos de degradação do centro e dos espaços públicos, que perpassaram várias administrações, ninguém pode culpar. Só a atual? Até mesmo que existe uma herança? Existem anos e anos e anos de uma situação, né? Que não pode ser resolvido de uma hora pra outra. Mas eu bato sempre na mesma tecla. O problema não é só físico, o problema é espiritual. Quando as pessoas se identificam com um lugar e ele ganha uma ressignificação, uma sacralidade, ele ganha milhões de zeladores. As pessoas passam a cuidar dele. Então, o senhor acredita que uma praça como essa aqui poderia ser revitalizada? Perfeitamente, perfeitamente. As pessoas trabalham em torno dela, passam por ela e se ouvissem uma música boa, se sentissem acolhidas... Seguras. Seguras, sentissem acolhidas por bancos e não ameaçadas, certamente ficariam, elas passariam e também ficariam aqui, porque a Praça dos Leões é linda. A Praça dos Leões é um lugar maravilhoso no nosso centro de Fortaleza. Ok, então tá aqui a opinião aqui do doutor Franklin. Doutor Franklin, inclusive ali, nesse espaço aqui, a administração passada chegou a colocar dois banheiros públicos aqui. Inclusive, eu gravei. Tem os vídeos gravados aqui, né? Inclusive, o mau cheiro que as pessoas aí do edifício general do edifício reclamaram aqui dos banheiros públicos. Porque eu defendo, e tem um colega nosso, o Isa, que foi até candidato a vereador, e uma das bandeiras do Isa era exatamente essa questão dos banheiros públicos. E eu defendo, doutor, eu defendo que realmente se implante banheiros públicos. Mas banheiros públicos de alvenaria, num prédio, a Prefeitura Lugue, com segurança, 24 horas, limpeza e conservação. E não você pegar dois banheiros químicos, jogar aqui num espaço desse e deixar aí, mesmo que tenha uma manutenção diária, não adianta. Não adianta. Porque o banheiro químico é mais usado pra festa. Que você vai pra uma festa e o outro dia recolhe. As pessoas, existe uma questão de permanência. Existe uma questão de permanência. E as pessoas precisam fazer suas necessidades fisiológicas. Tem muita gente que, os menos favorecidos e tal, e de passagem por Fortaleza, que vem resolver coisas no centro, que infelizmente ficam fazendo essas coisas. Mas coloca o banheiro com dignidade. Claro, claro. As pessoas precisam se sentir respeitadas. Ok.